Senhoras e senhores, neste momento fará uso da palavra o Ministro de Estado das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil, Embaixador Mauro Vieira. Boa noite a todos e à imprensa. Eu gostaria de começar expressando a minha grande satisfação pessoal com a visita do secretário do exterior do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, James Cleverley, ao Brasil. O ministro Cleverley e eu mantivemos uma rica reunião bilateral à margem da Conferência de Segurança de Munique em fevereiro passado. Foi o primeiro contato que tivemos e muito me honra recebê-lo nesse momento aqui no Ministério em Brasília. Trata-se esta da primeira visita de um secretário do exterior britânico ao Brasil desde 2014, o que é testemunha eloquente do retorno definitivo do Brasil ao cenário internacional, do fim do isolamento diplomático do país e da importância recíproca atribuída pelo Brasil e das nossas relações bilaterais. O exemplo do fortalecimento do tradicional relacionamento entre o Brasil e o Reino Unido foi a visita, no início do mês, do presidente Lula a Londres para comparecer à coroação do rei Carlos III, quando manteve uma importante reunião bilateral com o primeiro-ministro Sunak. Retomamos hoje o Diálogo Estratégico de Alto Nível Brasil-Reino Unido. Agora, na sua sexta edição, trata-se de um mecanismo de consertação política estruturado que é presidido do mais alto nível das duas cancelarias. Quero dizer que a sexta edição do Diálogo Estratégico foi imensamente exitosa. O ministro Cleverley e eu tivemos a ocasião de explorar possibilidades de cooperação bilateral em áreas tão diversas como meio ambiente, transição energética, ciência, tecnologia, inovação, educação, comércio e investimentos, entre outras áreas. Pude também agradecer o anúncio britânico de destinação de aproximadamente R$ 500 milhões ao Fundo Amazônia. O Reino Unido é um importante aliado do Brasil nas pautas ambientais e com a entrada do Reino Unido no Fundo Amazônia, poderemos estreitar ainda mais nossa cooperação para a proteção do meio ambiente e da Amazônia. O ministro Cleverley reforçou o apoio britânico ao pleito brasileiro de sediar em 2025 a COP30 em Belém do Pará. Razão de expressar agora o meu agradecimento por esse apoio. Debatemos também o fomento à nossa cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Destaco o programa de pesquisas científicas Amazon Face, financiado em parte com recursos britânicos, que o ministro Cleverley teve oportunidade de conhecer ontem em Manaus. O programa monitora a 80 quilômetros de Manaus os efeitos do aumento do gás carbônico na atmosfera sobre a floresta amazônica. O comunicado conjunto Brasil-Reino Unido sobre crescimento verde e inclusivo que adotamos hoje, conjuntamente com o Ministério do Meio Ambiente, reflete essa convergência de visões entre Brasília e Londres sobre a promoção do desenvolvimento sustentável, a pauta ambiental e, particularmente, o combate à mudança do clima. A respeito de temas econômicos e comerciais, tratamos de medidas para aumentar ainda mais os fluxos de comércio e investimento. Externei ao ministro Cleverley minha convicção de que há significativo potencial para o incremento de nossas correntes comerciais, inclusive com o aumento de exportações de bens agrícolas brasileiros e de investimentos, sobretudo no âmbito da transição energética. Na área de ciência, tecnologias e inovações, saudamos nossa cooperação em saúde, inclusive no âmbito da pandemia de Covid-19 e traçamos os setores prioritários para novos projetos. O mecanismo de diálogo estratégico também foi concebido para que os ministros das Relações Exteriores do Brasil e do Reino Unido possam, de forma regular e estruturada, compartilhar impressões e pontos de vista sobre os principais temas da agenda internacional, com vistas à identificação de convergências e possibilidades de colaboração conjunta. Nesse sentido, mantivemos interessante intercâmbio sobre o conflito na Ucrânia, sobre a possibilidade de soluções negociadas para, por fim, a guerra. Reforcei, junto ao ministro Cleverley, a posição do Brasil de defesa da integridade territorial e soberania ucranianas, expressa em diversos votos nas Nações Unidas, bem como a necessidade de iniciar o quanto antes um processo de diálogo baseado na diplomacia que possa conduzir à sensação de hostilidades e futuramente o restabelecimento da paz. Conversamos também sobre a presidência brasileira no G20, que o Brasil assumirá em dezembro próximo, e sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que é um objetivo compartilhado das diplomacias brasileira e britânica. Aproveito a ocasião para agradecer o reiterado apoio britânico ao ingresso do Brasil como membro permanente de um futuro Conselho de Segurança reformado. Entre outros importantes temas do cenário global, também tratamos da evolução na região das situações políticas na Venezuela, da preocupante crise multidimensional no Haiti e da grave crise política no Sudão. Ao agradecer mais uma vez a presença do ministro Cleverley e sua delegação, festejo esse momento em retomada do nosso diálogo político, que será o primeiro de muitos e sempre muito produtivo. Agradeço muito sua presença, muito obrigado e passo a palavra ao ministro Cleverley. Obrigado e boa noite, todos e todas. Está certo? Está certo. Está certo? Está certo. Está certo. Estou muito orgulhoso e orgulhoso de estar aqui na sexta edição da União-Brasil-Strategic Dialogue com o meu bom amigo, o ministro Marão Vieira. O nosso agenda foi ampliado, como foi discutido, e isso enhanceda a conversa muito produtiva entre Presidente Lula e Prime Minister Sunak. Eu gostaria também de colocarmos a gratidão por Presidente Lula's attendência à Sua Majestade King Charles III's coronação. It was an opportunity for us to celebrate together, but also to speak about the important issues which face both our countries and the wider world. In today's Strategic Dialogue, we spoke about how to boost trade between our two countries, and we'll aim to hold a joint high-level economic trade committee later on this year to drive this process forward. We also talked about our existing partnerships between our two countries on science, on technology, and innovation. Brazil and the UK are both science superpowers, and the UK is Brazil's second largest partner in science and tech, and we invest £75 million in bilateral science projects over the last seven years. Yesterday, I was able to announce in Manas with the science minister that we've committed an additional £2 million for Amazon Face, which is our flagship scientific cooperation partnership with INPA, and the UK Meteorological Office, which is our weather service. And yesterday, I was able to visit this cutting-edge scientific experiment in the state of Amazonas. It assesses the impact of enhanced atmospheric CO2 on the Amazon rainforest and will help us more accurately model and better understand the impacts of CO2 on climate change. And we've also agreed with the Minister of Science, Technology, and Innovation that we will establish a working group to map all current collaboration and identify new priorities in the future. Our Chief Scientific Advisor will visit soon, and we will work towards a new, refreshed, strategic dialogue, a strategic partnership, rather, in this area. I was also very pleased to be able to launch today the Green and Inclusive Growth Partnership with our two ministries of Foreign Affairs and the Ministry of Environment here in Brazil. This partnership will drive trade and innovation and services to transition to a digital and green economy that secures future wealth and health without costing the planet. And I want to work together with President Lula's vision for a future-proof Brazil, to future-proof Brazil's economy and to develop relationships that operate beyond Brazil being a global commodities supplier. The UK is Brazil's third largest partner on international climate finance. And I'm therefore happy to announce a further £5 million for UK partnering for the Accelerated Climate Transitions, also known as the UK Pact. It supports countries like Brazil to accelerate their climate change mitigation efforts. And together with our announcement earlier this month to contribute with £80 million to the Amazon Fund, our total commitments to Brazil through the international climate finance will add up to over £350 million, which is around £2.2 billion riaz. But this is just the tip of the iceberg because we expect to leverage billions of pounds worth of private investment in the forthcoming years. I was also delighted to announce that in 2026, the UK and Brazil will hold a joint Brazil-UK season of culture celebrating the friendship, partnership and vibrancy of the UK and Brazil's cultural scenes across all corners of both countries. This will span music, theatre, cinema, literature, fashion and the visual arts. Millions will have the chance to see and experience the best of what UK and Brazil have to offer in terms of creativity and also the results of our cultural partnerships between young people on the issues that matter to them. In our discussions, we also covered a range of international peace and security issues. Brazil also has a decisive role to play in reshaping the international order and the multilateral system. And the UK reaffirmed its support for Brazil's ambition to have a permanent seat on the United Nations Security Council. We have welcomed Brazil's role at the UNSC and look forward to working together during Brazil's presidency in October. As Foreign Minister Vieira said, we also talked about Ukraine and our shared desire to work together to help to establish a sustainable peace for Ukraine. And of course, we also talked about Brazil's presidency of the G20 and the pressing issues that we must face together to address the globe's challenges by working in coordination with the globe's largest economies on issues such as sustainable development, food security and support for women and girls. The UK values and values highly this long-standing and strong, not just partnership, but friendship with Brazil. Together, we are much stronger. I was trying to do Portuguese. Muito obrigado. Is that okay? Not good. Thank you very much. In this moment, we invite the representative of the press to direct a question to any one of the authorities. Please ask that the journalist to introduce himself, inform the vehicle that he represents and indicate the authority to the question. Good evening. Good evening. Ramon Sanko with the Jones France Press. I have a question for both. And for the minister, as you said, the UK express the support for the entry of Brazil as permanent member of the United Nations Security Council. How do you see the path forward for this to be achieved, finally? And is it an issue of months, years? How does it work? I will ask you to repeat the question because I didn't catch it well. I'm sorry. Excuse me. The question is, how the UN has gained, how the UN has gained new support in your search for being a permanent member of the Security Council of the UN's Security Council? The question is, how do you think that would be the way that this would happen to finally happen? What would be the strategy of Brazil for this? Thank you very much. Thank you very much. the UN's Security Council reform and expanded and its composition and the methods of work not recent, not recent, not recent, not recent, we have been in some time. We have a perfect coincidence in this aspect. The UN's Security Council has been a long time and has been a long time to agree with the need to reform the Council. The UN's Security Council has been a long time Já discutimos, talvez, 30 anos no, no estágio atual. É um trabalho de paciência e de construção de uma posição comum. Nós pretendemos continuar conversando bilateralmente com vários países, mas também pretendemos trabalhar em conjunto com o Reino Unido e com os países que nos apoiam dentro das Nações Unidas, das próprias Nações Unidas, seja na Assembleia Geral, seja nas negociações intergovernamentais, que é o local, é o âmbito em que se realizam as negociações, as conversações para o aumento do Conselho. E vamos trabalhar e contar com o apoio de países como o Reino Unido para que essas negociações, que ainda têm um caráter muito informal, possam ser cada vez mais normalizadas, como se diz no jargão da ONU, ou seja, que haja registro dos debates, que haja gravação, que haja documentos e que haja relatórios da presidência no final de cada sessão anual, para evitar que, a cada ano, se comece do zero a discussão sem ter base num documento. Nós queremos uma negociação que seja baseada num texto, num documento. E aí, a partir disso, poderemos chegar, então, à conclusão do processo de reforma do Conselho. Obrigado. As meu amigo, o Ministro Vieira, disse, nós não nos envisamos a reforma das Nações Unidas como um processo que acontece necessariamente em meses, ou até mesmo, talvez, meses. Mas o Reino Unido vale o multilateralismo, nós valemos o papel das Nações Unidas. É uma instituição muito importante desde o final da Segunda Guerra Mundial, e queremos garantir que a gente continua sendo uma voz poderosa para a paz no nível mundial. Para obter esse poder e influência, precisa de reforma. E essa reforma precisa de reconhecer o fato de que o global balanço do poder mudou para o seu centro de gravidade. Isso não é uma coisa ruim, mas é uma realidade que precisa ser refletida em várias instituições multilaterais, incluindo as Nações Unidas. Nós dissemos por algum tempo, e eu repeti o nosso compromisso hoje, que o Brasil deveria ter uma voz mais ou menos no nível mundial, e o Reino Unido está keen a suportar isso. O mecanismo para a reforma dentro das Nações Unidas não é uma coisa rápida, mas, na verdade, é algo que nós, no Reino Unido, estamos comentei, porque nós achamos que é em nosso interesse para o Brasil ter uma voz maior, e em Brasil ter um interesse, para o Brasil ter uma voz maior, e, na verdade, no interesse das Nações Unidas e o sistema multilateral para o sul global ter uma voz maior nessas instituições. E é por isso que nós continuamos trabalhando com o Brasil para acompanhar essa reforma. Na sequência, convidamos mais um representante da imprensa a formular sua pergunta. Mais uma vez, solicitamos que o jornalista se apresente, por gentileza. Boa noite. Meu nome é Karine Souza, da Gazeta do Povo, e a minha pergunta é para o ministro Mauro Vieira. E a gente gostaria de saber qual o interesse do Brasil em manter essas relações bilaterais com o Reino Unido, inclusive relações comerciais, o que foi exatamente discutido com o secretário durante essa visita nele aqui no Brasil. Qual o interesse? Eu acho que não estou ouvindo bem hoje. Por favor, peço para repetir. Tudo bem. Isso, o interesse do Brasil em manter essas relações bilaterais com o Reino Unido. Bom, as razões são totais e absolutas. O Brasil e o Reino Unido têm relações desde a independência do Brasil, em relações antigas, portanto, de 200 anos, densas e importantes. O Reino Unido sempre foi um grande parceiro comercial, sempre foi um país associado ao Brasil em iniciativas da maior importância. E a presença diplomática, inclusive, desde o início dessa relação, desde o reconhecimento da independência do Brasil, a presença diplomática no Rio de Janeiro, a antiga capital do Brasil, sempre foi importante e muito bem-vinda. é evidente que nos tempos modernos as relações também são modernas e nós temos uma enorme gama de projetos bilaterais de cooperação, como o ministro Cleverley mencionou, na área de meio ambiente, na Amazônia, mas também em outras áreas, na área de educação, de formação de pessoal e de pesquisa científica e tecnológica, que é muito importante. ele mesmo esteve em Manaus visitando um projeto em que o Reino Unido participa como financiador, é um dos financiadores, um projeto de grande importância para a observação e controle da atmosfera da Amazônia. Então, as relações são totais e é dos mais antigos sócios e parceiros do Brasil, dos mais antigos países a reconhecer a independência do Brasil. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão. Thank you. Actually, let me just respond from the UK's point of view. I mean, I made the joke, but there was little more that I can add to Foreign Minister Vieira's answer because it is in the UK's commercial interest to do more business with Brazil. It is in the interest for our health and our safety to do more medical and scientific research with Brazil. and it is in the interest of the whole world that we address the issues such as habitat loss and climate change. And so, whether it is for wealth or health or the survival of mankind, it remains very much in all our interest that the UK and Brazil continue a 200-year-long friendship and make sure that we modernize that friendship make sure that we accelerate the good that we derive from that friendship. And I'm very, very pleased that in the few months that Foreign Minister Vieira and I have had the opportunity to work together, I think we've established a good personal relationship as well as a good professional relationship and that will benefit British people, that will benefit Brazilians and that, I also believe, will benefit the wider world. Thank you. Senhoras e senhores, está encerrada esta sessão. . . . .